E aí gente, também eu sou o Mouze, ou Zeng, pode chamar de som, sei lá, e mano, hoje eu vou gravar um, é, esse é um vídeo de GTA San Andreas, você pode ter visto, e cara, aqui aconteceu uma coisa bem ruim, o meu amigo Lazy, que tava comigo, ele tava lá, um aparelho junto comigo, só que não dá pra escutar muito bem o microfone dele, e era só esse é o vídeo que eu queria deixar, e espero que você goste, o vídeo, dá like, se inscreve, por favor, e compartilha, e bora lá pro vídeo, meu Deus, olha esses grafos no Playstation 4, velho, esses gráficos, Esses grafos no Playstation 2, não, no Playstation 4, quer dizer, Ai meu Deus, Mano, cara, Cara, Eu olho o, o, o San Andreas, eu lembro da época que eu tinha o Playstation 2, que eu tava jogando Crash, bom, bom de coito, Crash, bom de dar isso, Meu Deus, eu tô ficando cego com esse, meu Deus, meu Deus, o DJ, o CJ sendo preso, que triste, Eu, eu choro, Eu, eu fiz, eu fiz, eu não fiz nada, É verdade, o cara ainda pega meu dinheiro, Ó mano, fico, Cara, eu vou ouvir, velho, depois, Ah, eu vamo ouvir, velho, Jedi, Devolve o dinheiro, senão eu vou mandar um Aigarangando. O que é isso? O CJ pegou e bateu a testa na viatura. Em que? Eu entrei na tua conta, eu entrei e carregou o jogo, eu sou de jogar Fortnite. Você tava jogando na minha conta? É, porque eu não tava conseguindo jogar fora. Não, não, velho. Não. Mas eu não gostei da noite. Eu estou aqui para destruir minha mãe. Você sabe isso. Sim, eu acho que é isso. Agora eu vou comer reflote de NN. Eu vivo em Lippie City. Eu sou clube. Não, você nunca foi clube, carl. Mas o que temos aqui? Isso é o que eu tenho no clube do clube. Isso foi usado no dia do dia. Eu acabei de jogar uma gangue. Eu achei os balos. Eu acabei de jogar uma gangue. Eu achei os balos. Não. 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 Como que eu faço para correr mesmo? Meu Deus. Esse jeito eu tô nem sendo muito bom. Meu Deus. Esse jeito eu tô nem sendo muito bom. Meu Deus. Esse jeito eu tô nem sendo muito bom. Nesse jeito eu tava pra ir. Ih, tá porra. Dava pra você se segurar e no 5 não dá mano. Segura o. Tipo quando você vai. Tá. Aqui. Eu vou pular esse muro. Ele segura o CJ. claro olha esses grafos velho olha esses grafos esses grafos são mais reais do que a vida real como que arruma as configurações olhar pra cima e pra baixo eu vou olhar pra cima olha eu vou olhar pra cima tá agora tô olhando certo o cara o jogo é muito bom velho tá pronto tem aqui porra meu deus meu deus olha controles tá o controle do playstation 2 meu deus como que eu faço pra ver o mapa ah não tá de brincadeira que eu tô em primeira pessoa o que? meu deus meu deus eu tenho que ir pra casa? grove street meu deus cj falando grove street cj falando grove street mano eu cheguei na grove street meu deus eu vou chorar olha esse meu deus meu deus meu deus chegou a hora chegou chegou a hora meu deus o que? o que? o que é do big smoke? ó achei que tu tava falando do gta o que que falar que gta é chato mano? não achei que era a batalha do big smoke que cê tava falando sei lá gta 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 o que é gta 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 não sou do barulho mesmo você quer dirigir não eu não quero morrer por uma diners Ah, meu irmão vai dar ful, meu irmão O que você já falou de novo? Ah, shit, here we go again O que é isso? O que é isso? você tá lá e o cara chega lá na melhor parte do jogo eu amo rapaziada meu deus embala todo todo mundo pegou as bike eu quero ouvir isso mano eu quero ver o 1 number 9 pegar eu tomo com as bikes meu deus tem como pular com a bike vai assim nossa os balas tá ativando na gente meu deus os balas tão me levando embora os caras não não bota me levando embora o carro desgraçado não primeiro é que eu acho que já tá um carro help oh shit here we go again não como que eu faço o cara como que eu faço para parar a bike oh 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 Christy, na parada, eu tenho um bola de giro pra nação. É para se ficar doce, man. Keep up, motherfucker! Má tandas! Hey b****, eu tenho uma viagem! B****, b****! B****! B****, b****! B****! B****, b****, eu tenho uma viagem! Ah, ah, ah. Cachocou de uma viagem só de merda de um viagem. Está para, não está? e isso é que o google olha sério eu amo ela a loja o mais de mim meu deus mesmo eu não faço uma tal que sai de bicicleta e aí 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 o meu deus no quadro da grove mano eu tô morrendo só mais um tirou bom aí consegui consinam e eu não acabei batendo batendo em uma casa meu deus o cj bugou cj como que eu faço para dar a minha roda aqui eu estou fazendo uma online e eu estou cuidadoso de uma vida Showed them niggas who's gazed. Wilder, niggas. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things just fucked up. And the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. Tired. I'll catch y'all later. Hey, yo. Just drop in. We all hanging out. Yeah, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Come with that music when you complete the mission. Until today, I'm waiting for you to get these two. This is a good one. This is a good one. I'm out of the grass, man. No controle desse jogo é muito... No controle desse jogo lindo é muito estranho. Please don't kill me, man. Mas se eu for não quiser... Tito tem um coisa ruim no GTA, não é isso? Mas é, mano. Os controles no pé ficou até bem ruim até. Ai, tá por... Man, eu quero ver que CJ anda com a bike, meu Deus do céu. A bike parece um bagulho mole. o ato deita com o bagulho meu irmão e meio mal recortado mas julga muito bom velho sério o pai e se eu faço vontade de fazer vontade de chorar eu tô ligado não dá pra mudar ele eu acho não dá para ele olha ele CJ corre mano de Deus então mano acho que esse vai ser o primeiro episódio de GD sanandra do meu canal Espero que vocês tenham gostado e... Falou!